Eu vou deixar pra vocês esse vídeo da Manu Batidão e eu vou falar uma coisa pra você. Ela tá dizendo aí que ela fazia aquela pose no palco da ranzinha com as pernas abertas, mas a população não tá gostando, tá odiando. Ela falou que vai parar, que nunca mais vai fazer. Por quê? Porque tá todo mundo abandonando ela, tá todo mundo... Manu, você tá colhendo o que você plantou. É só isso. A vida é um jardim e a semente é você que planta, amada. Amada, isso mesmo. Sabe aquela que ela sai de perna aberta? Eu vou deixar um vídeo aqui pra vocês. Ela reclama, ela falou que não vai mais fazer, porque o povo não tá gostando. O que ela faz tudo é pro povo. E como o povo não tá gostando, é Manu Batidão. Tudo, tudo desta vida tem um preço. E se um dia você plantou merda, você vai colher merda. Se um dia você plantou coisa errada, você vai colher coisa errada. Fica com... Tá vendo? Aí ela explica, explica que aquela posição lá da rãzinha, que ela tá no palco, assim, que ela faz... Cenas são coisas, assim, bem bizarras, né? Bem bizarras, bem loucas. Ela falou que não vai mais fazer. Ó, essa cena aqui. Esta cena aqui. Gente, estas cenas estranhas, ela disse que não vai mais fazer, porque a população tá revoltada, sabe? Ela não vai mais fazer esse tipo de cena que ela faz pro povo. Mas o povo não tá gostando, ninguém tá gostando, amada. O povo quer ouvir você cantando as suas mãos, porque como cantora você é excelente. Porque você já ficou... Você já falou muita coisa horrível. Você tem que colocar uma trave na sua boca, meu amor. Você mesmo se entregou. Não foi preciso a eixo do seu marido vir falar mal de você, não, meu bem. Você mesmo se entregou. Em tudo quanto era podcast antigo aí que eu já assistia, você só falava... Só vomitava coisa feia. Muda a tempo.